Olá, tudo bem? Boa noite, boa sorte! Nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que aconteceu pelo título que você está lendo aí. Sim, fomos chamados para a pré-estreia de Como Treinar o Seu Dragão 3, pessoal. Isso, o que você está fazendo é pra me gravar, não se gravar. Mas eu quero aparecer. Caguei. Enfim, pessoal, hoje a gente está indo para a pré-estreia de Como Treinar o Seu Dragão 3. Eu fui convidada, né? Por causa do cosplay que a gente fez na Comic Con, tudo, infelizmente não foi por causa do canal. Não me reconheceram por isso ainda, eu estou meio puta. Mas enfim, eu vou de qualquer jeito, então a gente está indo pra lá agora, são 7h30 da manhã. A gente está saindo daqui daqui a pouco, porque o negócio lá começa a 10h, 10h30, né? E pessoal, hoje a gente vai na pré-estreia, mas dia 17 vai ser a estreia e vai ter ricos de conta de inscritos aqui em São Paulo. As informações vão estar na descrição, tá? Pra quem quiser ir. Então, vamos nessa que hoje é dia de pré-estreia. E aí, vamos lá. Faz uma, sei lá, um golpe de machado. Esse negócio é muito grande e raro. Vamos lá, eu vi uma menina que ela fazia isso aqui, ó. Eu agirava assim, mas é meio difícil, ó. Aliás, eu nem me aposentei aqui, olha só que a gente encontrou aqui. Aqui chegou, a gente conheceu na Comic Con, eu esqueci de postar o vídeo que eu já fiz pra ela lá. Então, essa aqui é a Thaline, amiga minha, a gente conheceu na Comic Con. Agora estamos aqui de novo pra conhecer de Comic Con. Mano, a gente não tem que perguntar essa galera, mano. Não tinha essa quantidadezinha aqui do shopping, que gostaram do nada. Eu espero que não tenha. Ah! Tem, é lógico. Acabou muito de chegar que a gente não precisou entrar na fila, né? porque a gente é... então já tamo aqui ó, fila entrada aqui tem um baguão pra entrar você quer passar ali? tem um baguinho sombrio eu acho que é, a gente vai lá o que que é? painel, tem coisa ali, tem um monte de cabecinha um, dois, três e já foi, 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 valeu é só um passinho pra frente Só um passinho pra frente, chamando. Vamos lá, pessoal. O pessoal já tá entrando aqui pra primeira sessão. A gente tem que perguntar depois pra eles qual sessão que a gente vai assistir. Provavelmente é uma das últimas, porque a gente vai ficar tirando foto aqui mais um pouquinho. Eles tomam uma pipoquinha já, que é com o logo do filme, pelo que eu vi. E provavelmente na saída deve ter algum brinde, que eles saibam pra gente, que a gente vai ter. Porque eles também sempre dão, né? Então, vamos dar uma olhada. Ai, eu não tinha visto aqui ainda. Fantástico! Eu não tinha visto. Eu queria isso aqui lá em casa. E aí? Tava chegando até agora, que eu ia ser aqui as lágrimas, mas... É, ainda tá tendo um pouquinho. Cara, que perfeito, velho. Eu só fiquei puta. E quando você fala dessas coisas, Amanda? Só sente um momento. Você podia ter mostrado as férias da luz, assim, o passado do Greenland, uns negócios assim. E o do Banguela e explorar mais as férias da luz. Tirando isso, tá perfeito. Tá lindo. Vamos. As duas já desidrataram aí? Já secamos as lágrimas. Já secaram toda a água do corpo. O líquido do corpo. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de ver como é que foi, mais ou menos, a pré-estreia de Como Trança do Oregão, né? Tem muitas pessoas que às vezes procuram vídeos de pré-estreias, mas não tem no YouTube. Então, eu espero que isso daí esteja também ajudando alguém que não achou como eu, né? Eu fiquei caçando um monte. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem espertos que dia 17, no dia da estreia do filme, vai ter encontrinhos no Shopping Cidade de São Paulo. Ainda não defini exatamente o horário, porque acho que amanhã deve sair o horário das sessões direitinhos. Direitinhos. Direitinho. E aí, é só me acompanhar aí no Facebook. Eu vou deixar o link aí na descrição, embaixo, nos comentários do evento. Então, tipo, se você for de São Paulo, vai lá, cara. Se encontra comigo. Então, vamos nessa, cara. Vamos se encontrar. Deixa o like nesse vídeo. Comenta aí o que você achou. Se você já tinha visto algum vídeo de pré-estreia e outras coisas. Se você está ansioso para o filme. E é isso. Nos vemos dia 17. E eu vou tentar gravar também no encontro. Eu vou ver. Eu vou tentar. Eu não tenho certeza. Pelo menos stories eu gravo se não tiver vídeo. Enfim, é isso, pessoal. Eu fui. Tchau. Olha o cenário que bonito. Bonito.